Acelera Semi-Novos aqui na Alma Semi-Novos para você aproveitar e a Gabi já separou para você essa touro aqui, show de bola, não é verdade? Isso mesmo Alex, acabou de chegar uma Frida 1.8 automática 2018 por apenas R$ 87,990. Acelera para você conferir também esse Onix aqui, olha que bonitão 2019. 2019 um Active 1.4 completo, só R$ 57,990. E uma opção muito bacana é o Argo Drive com parcela Cicabe no seu bolso. Com certeza, 2020 baixo KM com entrada e parcelinhas de R$ 899. A entrada pode ser dividida em até 18 vezes no cartão. Aceitamos o seu usado na troca mesmo que financiar e garantimos a melhor avaliação. Tudo isso aqui em Ribeirão Preto, na Castelo Branco? 1-631. Acelera para onde? Para a Alma Semi-Novos. Bora!